O episódio mais momentoso da minha visita aqui em Quiluz é a visita a esse quarto, onde Dom Pedro I nasceu e desencarnou, segundo consta, nessa cama. Dom Pedro I, não obstante alguns erros que ele cometeu, dado o seu temperamento e tudo mais, ele foi um homem do seu tempo. Vem aqui Dom João VI e Dom Pedro I, já como imperador do Brasil. Aqui temos a esquerda, o infante Miguel de Bragança, que se tornou inimigo feroz de Dom Pedro. E ali Dom Pedro IV, Dona Amélia de Burnet, imperatriz brasileira. E à esquerda, Dom Pedro como Duque de Bragança. E à direita, Dom Pedro, o senhor da restituição e sua filha, a senhora Dona Maria II. Dona Maria II, que inclusive foi rainha de Portugal durante 24 anos. Esse quarto se chama Don Quixote. Fico comovido com essa visita, viu? Mas é bem interessante. Quando, quando...